E aí galera, beleza? Aqui quem fala é esse Game2u e sejam bem-vindos ao meu canal. Espero que você escuta aí essa gameplay de Call of Duty. E outra coisa, não esqueçam de deixar aquele live aqui. Se você gostar do vídeo, se inscreva. Toque o sininho para sempre estar acompanhando os melhores gameplays de Call of Duty. E galera, tamo junto e curtam aí a gameplay. E aí O que? Despaixa. Baixa confirmada. Mais uma baixa. Quase sem tempo, apressem-se. Ah! Granada! Granada! Colocida! Jogando granada! Não! Pode confirmar. Bom trabalho, prepare-se para a próxima. revelação. Sim! Estou vendo? 재밌ou! Quase, uma... Quase, uma, quatro! Quase! Trocando de ponto de partida. Olha só que estão te mandando matar! Demolição. Desobstruam os objetivos. Granada! Recarregando! Recarregando! Cargas prontas. Bomba armada. Viva! 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 Trocando de ponto de partida. Demolição. Defendam os objetivos. Viva! 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 Viva!